E o programa esteve lá na Estância Turística de Ibirá, para prestigiar a Feijoada do Heraldo. Acompanhem! E agora o programa Maluvisita está aqui na Estância Turística de Ibirá, onde acontece a terceira Feijoada do Heraldo, uma festa que é uma delícia. Eu toquei com o Heraldo e com a Denise, que são os organizadores, completamente diferente. Aquela festa só de amigos, né Heraldo? Só de amigos, é, realmente. Essa festa foi arquitetada pela minha cunhada Denise. Ela disse que foi você. E um dia regrada muito o chopp, nós começamos a conversar. E nós devíamos fazer uma festa mais ampla, de amigo e tal, receber amigos. Porque a coisa mais importante do mundo é ter amigos. Eu acho que os amigos fortalecem a vida de qualquer ser. O amigo nunca te deixa sozinho, o amigo está sempre com você, alguém está com você. E essa já é a terceira festa, eu vejo que nunca me arrependi por isso. E isso vai evoluir, com certeza. E eu estou muito feliz por receber esses amigos aqui. E eu penso que é sucesso. Denise, amigos, comida boa, bebida gelada, óculos de nisso, né? Sim, isso. Essa é a terceira que a gente está fazendo. Nós começamos com uma brincadeira, eu e meu cunhado. Vamos fazer uma feijoada? Vamos. Reunimos os amigos e isso aí foi expandindo. E hoje nós estamos com sucesso. Mas o passarinho me contou que você manda nos eventos aqui em Viratão. Você faz até o carnaval. Sim, eu trabalho na prefeitura, mas eu não estou mais na parte de eventos, agora eu estou na saúde. Você está na saúde agora? Sim, o prefeito me colocou na saúde. Estou sempre lá também, participando dos eventos, tá? Gosto muito de eventos, então a gente cai. Se ela está na saúde, você pega a expertise dela para a feijoada, né? O interessante é que o presidente manda menos que a diretora, que é a minha cunhada. Então o presidente, eu estou vendo como apenas uma figura na festa. E quem manda mesmo é a minha cunhada Denise, e ela que resolve as coisas. O presidente é ele, né? O presidente é top pop. O presidente é top pop. E o ano que vem a gente vai ampliar essa festa com mais pessoas, que a gente acha perigoso fazer um evento que não dê certo, né? E como está tudo tranquilo, nós podemos agora levar 500 pessoas no plano do ano que vem. Do ano que vem está todo mundo convidado, né Denise? Todo mundo convidado. A região. O dia, a gente só vai confirmar a data para vocês, gente. Mas geralmente é no segundo ou terceiro sábado de julho. Mas está já confirmado, a gente confirma com vocês. Vocês estão convidados, os nossos especiais. Obrigada, Ana. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Olha só que bacana, nós estamos aqui na Estância Turística de Ibirá, onde está acontecendo a feijoada do Heraldo, com a presença da Denise Prime sempre, né? Não tem feijoada mais sem Denise, né? Não, não tem feijoada sem Denise. Eu estou top hoje, a melhor feijoada. Maravilha, eu estou muito feliz, porque é uma feijoada, Malu, que ama a Denise Prime. Sem a Denise Prime, eles não fazem. Acontece. Então eles ficam esperando o dia dessa feijoada para comprar o óculos. Olha que bacana. É a feijoada do Heraldo e a Denise, ele não faz, é a única patrocinadora. E a Denise Prime, ela está nos dois shoppings, né? Está no Shopping Iguatemi e está no Rio Preto Shopping. Rio Preto Shopping começou esse ano, o Denise Prime, na Iguatemi, desde o comecinho, né? Isso. Nós estamos com as melhores grifes, coleção nova, óculos lindos, nos dois shoppings. No Iguatemi e no Rio Preto Shopping você encontra as melhores marcas e os lançamentos. Todos os lançamentos, lindos, maravilhosos. Sem contar as melhores condições de pagamento também. Ah, você tem. Empreendimento VIP, uísque, champanhe, vinho e dez vezes, sem juros, sem entrada. Você paga do jeito que você quiser. O importante é você ser Denise Prime. E a Feijoada do Heraldo é uma festa pequena, mas que reúne gente da região e até de fora, né, Neyriele? Você também está na organização, né? Sim, sim. A ideia foi da minha tia, há três anos atrás. Era uma ideia mesmo para uma festa familiar. E aí foi crescendo, os amigos se interessando. Mas é só o pessoal convidado mesmo, porque é uma feijoada para amigos. E ela acontecendo há três anos, a tendência é que ela fique cada vez maior, né? Sim, sim. É que como nós temos o homenageado, que é o Heraldo, que é meu pai, ele não aceita que seja feita em outro local. Tem que ser aqui. Bom, então, até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Vocês serão muito bem-vindos aqui na Feijoada 2018, que nós já temos camiseta vendida. Jura? O pessoal que não conseguiu vir esse ano, por conta do número que esgotou muito rápido, já reservou para o ano que vem. Então a feijoada está confirmada. Um sucesso. Muito obrigada pela presença, amor. Vai, vai, vai. Tchau. Itacharam. É, tem hora de me ouvir isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.